Seu sorriso bonito No tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em mim Não te vejo em minha frente Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim 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 Legenda Adriana Zanotto